Diretamente, Responde, Love, Fack E aí meu parceiro, como é que cê tá? Fica tranquila aí dentro, que a liberdade vai cantar Essa que eu escrevo, aqui dos laros de café Fé em Deus que o seu sofrimento, todo dia vai passar É só tirar de letra seu dia, porque quando canta a vara no mundão Cê vai poder abraçar sua família e nem vai se trombar Colocar as ideias em dia, parceirão tanta coisa eu tenho pra falar Na quebrada mudou tanta vida, que até eu parei de traficar Porque o crime pra mim não compensa Sei que cê tava atrás de uma melhora, focado na nota de 100 Mas parceirão, onde cê tá agora? Toda noite sua família chora por você Tá onde a maldade impera? Onde o clima é de paz e guerra e qualquer conduta É nada é motivo pra ideia O crime é ilusão Quando sai, espero que pra lá não votarão Arruma o trampo, fica firmão Meu parceiro não é conselho, é visão E aí meu parceiro, como é que cê tá? Fica tranquila aí dentro, que a liberdade vai cantar Nessa que eu escrevo, aqui dos laros de café Em Deus que o seu sofrimento, vem com o dia vai passar E aí meu parceiro, como é que cê tá? Fica tranquila aí dentro, que a liberdade vai cantar Nessa que eu escrevo, aqui dos laros de café Em Deus que o seu sofrimento, vem com o dia vai passar E vai cantar o alvara E vai cantar o alvara E vai cantar, vai cantar o alvara E vai cantar, vai cantar o alvara E vai cantar, vai cantar o alvara Diretamente, responde o alvara Dança o alvara, só existe um E aí meu parceiro, como é que cê tá? Fica tranquila aí dentro